Você fez mais um curso Cura dos Sentimentos. Isso, ele e Ana nós ministramos um curso Cura dos Sentimentos e esse fim de semana foi para um grupo familiar lá de São Paulo. Olha só, que legal. Com oito pessoas que vieram, tal, da família. Todos da mesma família? Da mesma família, porque é de uma empresa familiar, eles estavam tendo alguns problemas para poderem se acertar na questão de sentimentos, essas coisas. Então, resolveu fazer o curso. Aí já teve um problema entre eles mesmo? Entre eles. E graças a Deus deu tudo certo. Saíram, ficaram satisfeitos, foi ótimo. Então, foi muito interessante porque é uma nova, vamos dizer assim, é um novo viés para o nosso curso. Está certo? Que ele pode ser aplicado para grupos familiares. Interessante. Foi o primeiro, então? Foi, que para grupo fechado familiar foi, tá? Então, por quê? Porque na realidade a gente sabe que família é onde estão os problemas. Então, você imagina um grupo familiar envolvido com uma empresa. Como é que deve ser? E hoje é muito comum isso, né, Fernando? É muito comum. Tem uma empresa em que vários membros de uma família tomam conta daquela empresa. E ali os atritos podem acontecer. Ah, com certeza. Interesses diferentes. Interesses. Então, quer dizer, família é um negócio complicado quando não tem empresa envolvida. Agora, você imagina, quando eles se metem a empreender alguma coisa e entra todo mundo de sócio, aí o negócio fica um pouco mais complicado. Pode falar em que ramo que é essa empresa? Eles pediram sigilo. Tanto é que nós não tiramos foto dos participantes, tudo, porque é uma coisa delicada entre eles ali. Interessante, né? Já dá, como você mesmo disse, uma nova dinâmica para cursos assim também, né? Claro, porque esse curso, cura dos sentimentos, ele é fundamental para qualquer tipo de relação humana, Faria. Inclusive, para dentro de corporações, porque as corporações, elas são o quê? Movidas por seres humanos. E se os sentimentos daqueles seres humanos que envolvem aquela corporação, eles estão com problemas, estão doentes, vamos dizer assim, é claro que o curso, ele entra ali para poder o quê? Auxiliar a consertar aquele grupo. Até porque é pouco provável que termos empresas, entidades, corporações de uma pessoa só. Ah, não. Não tem jeito, né? Impossível. Impossível. Então, quer dizer, geralmente, a maioria das corporações que tem no Brasil e também no mundo, são constituídas de grupos familiares. A maioria das empresas são empresas familiares que começam. Elas crescem, mas não deixa de ser o quê? De um grupo familiar. Ah, certo. Tá.